E ae, seus bola gato caraca! Fala aí, meu povo da lindeza! Aqui é o Sora e sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo aqui mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Dessa vez trazendo aqui comigo um vídeozinho que foi pedido aqui nos comentários pela minha amiguinha Pocket4679, um vídeozinho lá do canal dela, no caso, Maria Sangrenta, episódio 1. Então bora ver esse vídeozinho naquele mesmo esquema de sempre para vocês verem as minhas reações, beleza? Com certeza! Então já vai deixando aquele like bem esperto para me ajudar, é claro. Se inscreva no canal e se você é novo ou novo nesse canal, seja muito bem-vindo! Ai, que delicia, hein? E agora, sem mais delongas, vamos direto para o que interessa, para o React. E 3, 2, 1 e... Pessoal, por que a gente se meteu nessa? Podíamos estar lá fora pegando doces. Por que estamos aqui? Ô, Silvia, nós não... Ih, rapaz... Quem tá dobrando o Silvia não é o Diogo. Iiiiih... E tudo bem, o Tails tem oito anos de idade, mas... Sei lá... Pra mim o Tails é, tipo, mais velho que o Sonic, por assim dizer. O cara é mecânico, cientista, doutor, aviador, sei lá, velho. Eu não imagino ter o Sonic por aí pegando gostosura, sou travessura. Sei lá, é estranho. Sou foda! Sonic, o que você tem em mente? Simples, M. Vamos fazer aquele ritual que ouvimos quando pequenos. O ritual para chamar a Maria Sangrenta, ou mais conhecido como Loira do Banheiro. Vamos todos para o banheiro. Eu vou pôr um pote de algodão e uma vela acesa. Loira do banheiro? Rapaz, tá aí! Então é isso, é sobre isso. Agora eu faço uma exigência. Por que a série não é Loira do Banheiro em vez de Maria Sangrenta, hein? Meu Deus, é o Loira do Banheiro não é muito mais legal. Vamos brasileiro, BR, pô! Aqui é o Brasil! E vou dar a descarga três vezes. E assim que der a última, nós falamos o nome dela três vezes. Assim ela vai assombrar a casa de todos nós. Como? Cara, eu não sei. Eu acho que eu fui adolescente da maneira errada. Porque pra mim, você aí não passa de idiotice. Você sai por aí apagando tudo pra invocar o espírito de Loira do Banheiro. Meu Deus do céu, velho. Vocês são doidos. Cara, se tem um ritual pra invocar o capiroto, você não invoca o capiroto. Isso tá nas regras, na lei da justiça. Sei lá, velho. Tá na lei. Não invoque o capiroto. Sai daqui, seu demônio. É que é! E por que vamos fazer isso? Só pra deixar sua casa assombrada. E por que ela se chama Justo Maria? Ah, chá. Shadowzinho aí com traumas, meu Deus do céu, cara. Supera! Adam, não me diga que está com medo. Eu não estou com medo, Faker. Caralho, fala o quê? Eu não estou com medo, Faker. Sei lá. Sonic, desculpa falar, mas eu acho que isso é uma má ideia. Olha, eu confesso que eu concordo com a Amy. Viram? Até elas! Cara, eu gostei. Eu gostei da Poco de fazer na rua. Eu achei, mano, que coisa legal, velho. Eu gostei. Eu gostei, eu gostei, velho. Muito obrigado. Vocês estão concordando comigo? Tudo bem, tu. É porque elas são pessoas que têm noção, né? Rádice. Tá na lei da humanidade. Não invoca o capiroto. Turma, quem não quiser só fica de fora do banheiro. Assim ela só vai assombrar quem tiver dentro. Espera aí, eu não estou entendendo, não. A loira do banheiro, ela assombra a casa? Ou ela assombra o banheiro ou assombra as pessoas? Eu não faço ideia, velho. Eu não conheço lenda de loira do banheiro pra mim, sinceramente. Pula! Ainda não concordo com eles. Uhul! Vamos pro banheiro! Vou filmar tudo com a câmera. Eu já joguei Fatal Frame. Pra você filmar espírito, você tem que ter uma câmera especial de ectoplasma andando lá no Fatal Frame. Quer dizer que a câmera normal vê espírito? Pelo que eu sei cachorro vê espírito. Não tem um cachorrinho aí com vocês, não? Sai de manha no corpo desse cachorro! Sai! Sai! Vai estar registrado. Eu ainda acho uma má ideia, pessoal. Cara, porque eu também acho legal, mano. Pouco de fazer dozinho, velho. Jogue, 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 jogue. Pera aí, jogue. Pera aí, jogue. Abaixa a arma aí, cara. Abaixa a arma! Para, para, para. Tô brincando. Não, pera, 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 pera. Pau, vai lá dar descarga, seu medroso. Knuckles, filma aí. Vamos entrar pra história. Não tentem isso em casa. Beleza, Knuckles. Você tá me ensinando como fazer o hito pra arrocar o capiroto, mas pelo menos... Então eu não vou tentar em casa. Obviamente. Ou será que não? Pronto. Já pode dar descarga. Cara, eu acho legal. Acho legal, tipo assim, essa forma específica de trazer esses bichos aí, mano. Tipo, agora eu me lembrei, sabe de quê? Lembrei daquele filme remake de Voldete. Lá, uma noite alucinante. Mano, o filho da mãe que pega um livro lá, o Necronomicon, sei lá o nome daquela bagaça lá, todo em volta de arame farpado, cheio de bicho lá. Não leia, não leia, não leia. E o filho da mãe faz todo mundo uma maracutaia lá. Tira o nome farpado, pega o livro, traduz as letras, faz uns doidíssimos lá só pra ler a porcaria do livro pra jogar os diabos aí. Meu Deus do céu, velho. Pra que tudo isso? É difícil de chamar. Pra tu não chamar. Esse povo não sabe. Seu palhaço burro! Agora, vamos falar o nome dela três vezes. Maria Sangrenta! Maria Sangrenta! Maria Sangrenta! Maria Sangrenta! Maria Sangrenta! Ué, não funcionou? Eu acho que a câmera deu ruim. Como assim, Knuckles? Você não configurou essa câmera? Depois chamando a cor de burra, ele ficou com raiva. Ou melhor, depois chamando a cor de burra e a gente ficou com raiva. Tô triste. Ah, o que que foi isso? Acho que rolou um apagão na cara. Pera aí, pera aí. Olha a cara descendo a coisa aqui. Olha a cara descendo a coisa aí, mano. Tá parecendo, sei lá, sei lá, velho. Eu tô com medo desse Knuckles. Esse Knuckles aí tá me dando medo. Essa cara de safada aí, atrás da rua. Meu Deus do céu, Knuckles. Que cara é essa? Eu sou safadão. O que tá a ver? Galera, a vela? Sonic, a câmera pipou. É a Maria Sangrenta! É a Maria Sangrenta! Eu disse! Por que a gente foi mexer com isso? Cara, se choram mentirinho, foi pra pensar que todo mundo aí pra enfrentar um diabo aí. Eu acho que o Silvio é o mais, digamos assim, pra enfrentar um diabão desse aí. que tipo, mano, o Silvio tem poder psíquico. Ele controla a mente. Eu acho que ele pode enfrentar, sei lá, uma Maria Sangrenta aí que tá com medo. Sim, velho. Não tenha medo nenhum, cara. De ser contente. É o cara mais rápido pra enfrentar esses diabos. Pessoal, eu tô olhando passos na escada. O quê? Deve ser nada. Ou só um gato que deve ter entrado aqui em casa. Olha, vamos analisar. Se fosse um espírito, ele não tá fazendo passo não, né? Porque espíritos não tem corpo, eles voam. Então, não. Não é a Maria Sangrenta, eu acho. É ela! Carinha, eu acho que é uma Maria Sangrenta! Não, 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 não! Espera. Ela realmente existe? Que se dane se ela é real ou não! Vamos sair daqui! É, corram! Ok, gente. Vamos ficar em silêncio. Eu não sei por que, mas... Isso me lembrou cena de Scooby-Doo. Urro! Shadow, Sonic, Silver, Ai, ela sabe meu nome! Olha, vocês chamaram o capiranga. Agora, aguentem ele aí, ó. Vocês quiseram chamar? Ué, esperava o quê? Acho que ela só que tipo, ah, mas era só uma brincadeira. Mano, se a brincadeira dá certo, se tá chamando o diabo, ele vem. É um diabo! Ele quer comer meu c... Oi, Maria? Como você entrou na minha casa? Bem, eu tentei bater na porta, mas ninguém atendeu. Então, eu consegui entrar pela porta dos... Ou seja, a Maria arrombou a porta. Meu Deus do céu, mulher. Eu, hein? Isso é crime! Eu sabia, né? Esse é o tal do cagão. Estou mais aliviada. Ah, ainda bem que você veio nos avisar, Maria. Eu nunca que ia perder uma festa. Ei, pessoal! Ela disse que tá vendo festa de Halloween na casa do Vector. Eu tenho fantasias aqui pra nós irmos. Sônica! Já tô indo! Partiu! Cara, agora eu me imagino, tipo, a boca falando Sonicu! Tipo, japonês Sonicu! Isso é engraçado. Vamos à festa! Espera aí, só ficar preto? Parece o ovo, né? Tô falando! Só chamar o diabo que ele aparece. E bom, pessoal, esse foi o videozinho aí, tudo mais, da Maria Sangue, do canal da Pocket. Sinceramente, é um video mó de boa, tranquilo, relaxante, tudo mais divertido. E eu não me assustei nem um pouco, até porque, não, sinceramente, eu já tô acostumado com o porra pior. Sem zoar. Eu realmente tô acostumado com o porra muito pior. Muito pior. Muito pior! Mas enfim, gente, esse foi o videozinho aí, tudo mais. E se vocês gostaram dessa reaçãozinha, comenta aí, deixa nos comentários os videos que vocês querem que eu assisto, tudo mais. Vai ter dos outros episódios, sim, eu só não sei quando é que eu vou lançar. Se eu vou lançar nesse mesmo dia, ou no dia seguinte, ou no dia 2, né? Dia destinado, porque também destinado, é uma época especialzinha pra se comemorar, né? Mas enfim, gente, valeu aí, a gente se vê na próxima. Fala aí pra vocês. Eu sou safadão!